Olá, meus irmãos, tudo bem? Te convido agora para conhecer a história do rei Davi na Bíblia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos, onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido deles foi o Salmo 23, no qual traduz a sua dependência de Deus, tal como uma ovelha precisa do seu pastor. Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. Antes de ser rei, quem era Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém de Judá. Ele era ruivo e tocava arpa. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era filho mais novo de Jessé, de Belém de Judá. Ele era ruivo e tocava arpa. Era bastante jovem quando ainda cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saúl como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saúl e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Mesmo tendo sido esquecido para o jantar com o profeta Samuel, Davi foi chamado do pasto para ser ungido rei de Israel. A partir daí, ele foi cheio do Espírito Santo. Relatos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 e 13. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saúl como escudeiro e tocando arpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias, se tornando um dos mais famosos guerreiros e popular em Israel. Saúl ficou com inveja dele, porque tinha sucesso em tudo o que fazia e tentou matá-lo. Mas Jônatas, filho de Saúl, era amigo de Davi e o ajudou a fugir. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saúl, mesmo sabendo que seria rei depois dele. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6 e 7. Quando Saúl morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá. Ele reinou sobre Judá durante sete anos, até Esbossete, o herdeiro de Saúl, morrer. Depois, ele se tornou rei de todo o Israel. Relatos de 2 Samuel, capítulo 5, verso 4 e 5. Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante o seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém uma capital. Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém e fez os preparativos para o seu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor. Mas apesar de ser chamado homem segundo o coração de Deus, Davi teve várias falhas. Podemos aqui destacar as três grandes falhas de Davi. Davi, obviamente, foi um grande homem de valor e de caráter. Desde a sua mocidade, poderíamos ter uma enorme lista com todos os bons feitos de Davi. Como por exemplo, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Davi não matou o seu perseguidor, o rei Saúl. Davi guerreou e livrou o povo de Deus dos seus perseguidores, Felisteus, Moabitas, Sirus, Edomitas e vários outros. Davi foi bondoso com o único descendente vivo de Saúl, lá em 2 Samuel capítulo 9, verso 1 a 13. Davi adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graças. Relatos em 1 Crônicas capítulo 16, verso 7 e 36. Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar os três piores pecados. O primeiro foi o adotério com Betisiba. Relatos de 2 Samuel capítulo 11, 1 a 5. O segundo, artimanha e assassinato de Urias, 2 Samuel capítulo 11, verso 6 a 25. O terceiro, levantamento do senso do povo, 2 Samuel capítulo 24, verso 1 a 25. Deus não se agradou dos erros de Davi, nem o popou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependido. Ele sabia que a sua salvação dependia totalmente de Deus. Isso ele escreve no Salmo 51, verso 12 e 13. A Bíblia não aprova as falhas de Davi. Pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos, para que possamos compreender que somente Jesus é totalmente perfeito. Ele, sim, é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre o Cristo, Cristo, lá no Salmo 22, apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. A família de Davi Davi teve várias esposas e concubinas. Apesar disso, como vimos minutos antes, ele cometeu adultério com Betseba, a esposa de Urias. Ela engravidou e Davi conspirou para que Urias morresse na guerra, para poder ficar com ela. Mas Deus castigou Davi por seu pecado e a criança morreu. Relatos de 2 Samuel, capítulo 12, verso 13 e 14. Davi se arrependeu dos seus graves pecados, mas depois disso teve sérias consequências. Inúmeros problemas com a sua família. Davi governava bem o seu país, mas não a sua família. Alguns de seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi, inclusive tentando usurpar o seu trono. Por isso, três de seus filhos foram mortos. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor no trono de Israel. Entenda agora por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi fazia o seu melhor para obedecer ao Senhor de coração. Veja alguns motivos pelos quais Davi foi considerado um homem que agradou ao Senhor. Quando pecava, Davi confessava os seus pecados. Salmo 32, verso 5. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade. Salmo 51, verso 1 e 4. Ele não era arrogante. Sabia que era pecador e que precisava de Deus. Salmo 51, verso 6 e 7. Davi mantia em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Salmo 56, verso 4. Consultava ao Senhor antes de tomar uma decisão. Primeira Crônicas, capítulo 14, verso 10 a 17. Davi confiava em Deus de todo o seu coração. Salmo 31, verso 14. Davi dependia totalmente do Senhor. Salmo 23, verso 1 a 3. Davi desejava ter um coração puro e espírito reto diante do Senhor. Salmo 51, verso 10. Davi amava a Deus. Salmo 18, verso 1. Davi tinha Deus como sua esperança. Salmo 39, verso 7. Davi desejava a presença de Deus. Salmo 27, verso 4. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Davi queria aprender mais com Deus. Salmo 27, verso 11. Assim como Davi, podemos aprender a amar a Deus, adorar e a servir ao Senhor de todo o coração, apesar de todos os nossos erros. Que história inspiradora! Que exemplo de fé, humildade e fidelidade a Deus! Deus abençoe meus irmãos! Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar!